O campeão de Jacarezinho terceiro colocado em Tarumã Ultra Drogaria chegou a hora Obrigado a Quinta da Serra, obrigado Toyota Lins, especialista em Toyota É a 35ª pecuária de Iporá no ano de 2022 Sindicato Rural Iporá de Oram, Israelândia A você que nos acompanha pela internet, o nosso muito obrigado Todo mundo ligado, a equipe Rosetta no ano de 2022, Iporá mais uma vez E pra cima dele, abriu, decolou, decolou, leva legal, atenção, rodou na mão, colado E pra cima da mão, vai aproveitando todos os outros segundos Ed Nelson fez a parte dele no perdigueiro do Renato Pires Olha, ele fez a parte, Ed Nelson é um cowboy novo, apenas 18 anos de idade Só que vem de excelente resultado, semana passada ele foi finalista em Tarumã Toro entra, a gente anda pro lado esquerdo, lado que ele segura a corda americana Ele tem um bom jogo de cintura, muda com a cintura leve e no final Ele vai tomar um atrantado na cara ali, ó Esse torno vai puxar ali pra frente, olha que puxa Ali, a cacetada é grande, ó Olha o capacete abandona ele, o Chicão chama atenção Renati, salva vidas Felipe Matias É Deus, Nossa Senhora Aparecida Abençoando os cowboys de rodeio, aguardando nota Você fez meu coração de isca, tinha o pano em vista Desaporte É o Rafael, é o Rafael, é o Rafael Sou o Maristácio, um moço de vira Eu tiro para na barra, é o Mabrinho Eu vou agora no impacto, na marca a taça É o impacto na taça, meu Deus Tá na mão do escritor, ele vai parar Tá meu grito, incentiva ele Um, dois, três, eu me paro Claudinei, Matias Olha a Claudinei, que montada que faz o Rafael Ele é admirante do Paredo Aparema E eu queria mostrar Um super touro, girando pro lado direito Na mão dele, e ele bem cadenciado Bem postado, sempre montado na corda americana E com o joelho paletado, ó Joelho flexionado na parede do touro E ele deixa o touro pular debaixo dele Montaria perfeita E ele vai ser avaliado Julgamento de Rogério Pereira de Aciara Leonardo Camargo de Jales Lá nos breques de Piranhas, Goiás O bom e velho Gil Aguardando nota E na comida Meu Daniel Batista Tá pronto no mascote da marca Taça o portão da Procria Embora tudo pronto, alinhado Focado, tecnicamente preparado Sentado, concentrado Chegou a hora, ele é dura Com o portão, ele é dura Como é que ele cola, ajuda no joelho Colado na mão Olha como é que ele encurta o braço Ajeita Colado na corda Pagas a ele Ele não põe ele Ele entende os movimentos Com o braço encurtado É diferente Comenta Olha, o Daniel é o último campeão Que a gente teve aqui E se você reparar bem no sistema de imagem O Daniel tá montando amarrado O braço esquerdo dele tá amarrado Por quê? Ele tem uma grave lesão no ombro Tá com a cirurgia marcada Mas o amor que ele tem pra montar touros É muito grande Ele não consegue parar Ele tá montando desse jeito E desse jeito Você já repara O tanto que o homem é diferenciado Em nome da dupla Zé, Ricardo e Thiago Boa, Daniel Batista Vamos ver a nota O carinho especial A todos os cozinheiros Ele ajeita É o Pablo É o Pablo Rodrigues Gomes O moço de Jacir É o bifolário Ele tá no clock Ele tem 30 segundos E a hora É agora Meu companheiro Senta em cima da mão O balançar Cabeça e pé Na porriteira também Ele balança Disse que não ainda Agora não tem jeito O relógio já foi acionado O porritão é mimetizado Pronto pra funcionar Ele sentou Autorizou Abre a porteira Foi morando O bifolário É 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 o bifolário Clownc Ney Maquia Aciação Ei, 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 ei É uma montada muito boa Do Pablo O Pablo que já foi campeão nacional Pela equipe Rosetta Em 2019 Fez bem a sua parte Aguardando nota Valeu Pablo Ei, por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém A Itália nada aqui no Goiás A Itália nada tá unida Aí o Matheus Marquesia de Douradira no Paraná Aí no Toro Paiágua A boiada marca a taça do meu amigo Fabrício Ele não pontuou ontem O campeão de Mangueirinha O campeão de Urupês O campeão de Uroeste O campeão de fronteira Minas Gerais O portão da Cria Vem pra ele Abriu o portão Segurou na direita O Toro foi Vem aqui Jogou na mão dele Ele acompanhou os movimentos A Tua Lula do Goi Dá duas palmas a ele Ele é Tui E o Toro do Goiás Olha Tuiabano Que montada Que faz o Pestana O atual campeão de Uroeste Um super toro Girando pro lado Que ele segura a corda americana Olha a altura Entra girando Girando pra trás Pro lado direito E o Matheus Sempre posicionado Sempre na frente do Toro Um bom movimento de braço Da cintura pra cima O Goiás tem um peso E se ele subir É usar bem o peso Colocando o peso Na perna certa A perna que sofre É aquela direita Desceu no seu lado das botas Boa Matheus Aguardando os números O Goiás tem um peso E o Tua Lula do Goiás tem uma onda